Música Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês Começando mais um videozão aqui no canal rapaziada Então se você é novo no canal e tá chegando agora, já mete o dedo no like Inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação Também segue no Instagram, tá aparecendo a tela, link na descrição Rapaziada, hoje o video vai ser falando dessa belezinha aqui, ó Fã 160 2016, vale a pena rapaziada, em 2023? Vamos tá falando um pouquinho sobre a moto aí, já tem acho que 6 ou 7 meses que eu tô com ela Comprei ela em janeiro de 2023 Peguei usada com, acho que, não lembro aquela metragem que tava O preço de tabela dela estava 13.500 reais, se eu não me engano Então, vamos falar sobre ela aí Então rapaziada, bora pro video Fã 160 2016 O que falar dessa moto rapaziada É uma moto super confortável Pra quem não sabe, eu tenho uma Fã 125 2012 Eu tirei essa moto zera da Honda Tô com ela até hoje, já faz acho que 10, 11 anos Não sei, alguma coisa assim que eu tô com ela Quando eu comprei a 160 rapaziada Eu senti uma diferença muito grande Em questão de conforto A 160 em si, seja ela Start, Fã, Titan Todas elas são confortáveis É louco, sem comentários não É uma moto super confortável Pro dia a dia, até pra rodovia, tá ligado? Questão de conforto é nota 10 É uma tia muito confortável em comparação às motos mais antigas Que é 150 carburada e etc Outra coisa, combustível É uma motinha flex Ela pode andar no álcool, na gasolina Eu trabalho nas entregas com ela E eu abasteço os dois Eu abasteço o álcool, abasteço o gasolina E vai longe, tá ligado? Essa minha aqui em específico Essa 160 Ela tá Ela tá com o comando preparado E tá com o escapamento esportivo também Então aí, com um tanque Com um tanque cheio de álcool nela Eu fiz 330km, se eu não me engano Com um tanque cheio de álcool Na gasolina ela vai rodar bem mais, né mano? Na gasolina ela tem uma autonomia bem maior Porque a gasolina Não queima tanto quanto o álcool Mas pra quem tá aí meio que no aperto Nas entregas como eu A base tá sendo algo compensa, tá ligado? Na correria O que mais rapaziada? Então é, como eu falei Essa aqui tá com o comando preparado E tá com o escape esportivo Eu tô com relação modificada Então é uma motinha que não anda bem, tá ligado? É uma motinha também Que pra quem quer mexer aí Pegar seus 150km por hora É uma motinha bacana também O comandinho que você coloca O escape, ela já vê uma potência legal Muito boa E os pontos positivos dela é essa É uma moto econômica Flex Confortável Custo de manutenção dela O custo de manutenção dela É, acho que é baseado No mesmo valor de uma 150 Uma CG 150 Você vai ter os gastos aí De troca de olho Freio É Transmissão Essas são aí os Nossa, velho Todo mundo decidiu ultrapassar Na mesma hora Você é louco Aqui nessa região tem muito caminhão, rapaziada Tem que tomar muito cuidado Olha que perigo, velho Sai na curva ainda, mano Ultrapassando a curva Você tá doido E onde nós estávamos Olha Meu Jesus Um atrás do outro ultrapassando Só por Deus Então, rapaziada Vamos voltar pro vídeo aqui Ó, o carro teve que jogar lá no acostamento Lá, ó Por causa do Meu Deus do céu Eu falo, mano Tem caminhoneiro que eu vou te contar, viu Não é generalizando, rapaziada Mas tem uns aí que, pelo amor de Deus Queima a profissão dos caras, velho Então, vamos lá, rapaziada Em questão, assim, de custo-benefício É uma motinha aí que tá na base aí De peças, de valor E tal Troca de pneu As manutenção básica Troca pneu Freio Óleo Transmissão E por aí vai É uma motinha que você consegue manter aí Tranquilo, tá ligado Esses são os pontos positivos dela É uma motinha muito confortável O preço dela vai variar de região pra região Não vou falar pra você que E outra, muda de valores Porque cada mês é um valor Assim E cada região é um valor Então não tem como falar quanto vale uma moto dessa Eu, aqui na minha região No dia que eu comprei ela Tava no valor de 13.500 reais Ela é ano 2016 Completinha Então é isso aí Já os pontos negativos, rapaziada É... Pra quem Pra quem anda de 150 Nunca andou numa 160 É acostumado com o câmbio da 150 A hora que anda nessa moto Vai perceber que o câmbio dela É um câmbio mais seco, rapaz É 60 Essa troca de marcha Tipo, mais rígida, sabe Não é uma troca suave Igual é na i150, tá ligado As i150 são espetacular, mano Você bate a marcha ali Você nem sente que mudou a marcha Já na 160 Pelo menos nessa aqui Ano de 2015 2016 É um câmbio que é muito perceptível É... Como eu vou falar pra vocês A mudança dela, tá ligado Você percebe muito Assim, é um câmbio muito seco Nas trocas de marcha Você ouve o estralo Às vezes Você tá andando Você vai bater marcha Ela não engata direito Então esse é um ponto ruim, tá ligado É um ponto muito ruim, mano Porque pra quem é... Não gosta de barulho Isso aqui vai ser um incômodo, tá ligado Eu já não ligo Mas tem hora que me irrita, tá ligado Às vezes eu tô assim Andando Pá, vou trocar de marcha O câmbio não entra Ou a marcha não entra Aí tem que dar um toque de novo Então é coisa assim Mas que você acostuma Ao decorrer do tempo, tá ligado Que nem no começo Nossa, eu achava terrível, velho Mas agora até que eu já tô acostumado já Com o câmbio seco dela Então é muito perceptível assim A... A dureza do câmbio dela, tá ligado Sente muito É... Outro ponto negativo, rapaziada Fora esse do câmbio dela É que na maioria assim Quando fabricaram esse novo projeto Esse novo motor da 160 As primeiras 160 que saiu Pelo menos Acho que até 2016, 2017 Não sei exatamente se até 2017 foi assim Mas o motor dela raja, tá ligado Ela faz um barulho que é crônico É um barulho crônico Parece que o motor tá fundindo, tá ligado Fica uma bateção ali Se você sente aquele barulho também no motor Porém não é um barulho de E a moto quebrando, rapaziada Infelizmente é um... É um defeito crônico dela Um... Uma engenharia, não sei Acho que é o balanceiro dela Que fica fazendo barulho E dá a impressão que é um motor Pistão que tá batendo alguma coisa, tá ligado Ou até mesmo o câmbio rajando Mas não é É um problema crônico dela É... Eu já andei em duas... Duas ou três 160 desse ano Que também fazia o mesmo barulho, tá ligado Era o mesmo barulho Até achava que o motor da moto tava quebrando já Mas não é É o motor dela mesmo Desses anos aí que... Que aconteceu isso Que veio com esse problema crônico aí É... Outro defeito também, rapaziada Em todas as 160 Já esse defeito que eu vou falar É... O ponto negativo Na verdade É... Que é no geral É em todas as 160 É a válvula batendo Tal da... Do barulho da válvula, rapaziada Você pode regular Fazer o que for É um pouquinho Ela vai ficar batendo Tem muitas aí que vem Já vem e sai da ronda Com a válvula batendo, tá ligado Então... Esse daí é... Indispensável esse comentário Porque elas batem Tanto a Broi 160 Tanto as... As Fun 160 Start 160 É... Titan 160 No geral Bate válvula Então esse daí é um... Uma coisa crônica também Que é... Que até agora não corrigiram, tá ligado Mas é isso aí, mano É... Eu falei alguns pontos positivos Uns pontos negativos Os negativos é esse É um motor rajando Que é... Até o ano 2016 ou 2017 Ela vem com o motor rajando Parece que o motor tá... Tá batendo É... As válvulas E o câmbio Que é muito seco E os pontos positivos São esses, tá ligado É economia Ela é flex É... Confortável Muito confortável Por sinal Motinha muito gostosa Pra trabalhar Nossa É muito boa a motinha, mano E é isso aí, rapaziada Vai dar uma motinha aí que... Que eu acho que vale a pena É uma motinha já mais atualizada Tá ligado Então é uma motinha que já vale a pena, mano Será que vai dar pra nós ultrapassar? Bora Ó Fazer uma ultrapassada aí, filho É rapidinho, mano É só uma motinha boa Você tá doido Não sei quantos minutos tem de vídeo E é uma motinha que acho que é igual uma CG150, mano É pau pra toda obra, tá ligado Tanque de guerra Ah, outro ponto negativo, rapaziada Me lembrei agora Que eu me lembrei Falei de tanque de guerra As 150 As 150 As 125 As mais antiguinhas carburadas É uma moto Tipo Tanque de guerra mesmo Que você pode entrar em estrada de terra e tal E a motinha fica intacta Já a 160 No geral Seja ela titã ou fã Até as start O pior grande, rapaziada É que qualquer Quedinha que você tiver Ou ela cair parada O grande problema São essas Asas Carenagem Essas carenagem que tem nela Que se quebrar É um pouco caro, rapaziada E elas ficam muito expostas Tá ligado Então qualquer tombinho Qualquer quedinha aí Parado Elas vão sofrer algum risco Ou alguma quebra Na queda, entendeu Isso é um outro ponto negativo também É um designer bonito É A moto fica top Fica Eu gosto bastante dessas asinhas delas aqui Tá ligado É um charme que a moto tem, mano Porém Se você derrubar ela Cair parado Ou mesmo Um acidente aí Não muito Bruto Qualquer coisa aqui Ela vai quebrar, rapaziada Vai riscar Porque são peças Que ficam muito expostas Tá ligado Então é inevitável Você Não riscar Não quebrar Isso é inevitável A não ser que vocês andem com aquelas Aqueles protetores de carrega Que são aquelas serragens Que o pessoal compra e coloca Tá ligado E mesmo assim Dependendo da queda Ainda pode Quebrar ou riscar Alguma parte da moto E é isso aí, rapaziada Bom O vídeozão foi esse Espero que tenha ajudado vocês Eu, na minha opinião É uma motinha que vale a pena Em 2023 Você Se tiver um dinheirinho ali Pegar uma Pesquisar bem Conseguir um valorzinho top Olhar bem A moto Tá ligado Ver as condições Que a moto tá Antes de qualquer coisa É isso aí, filhão Vai na contramão mesmo Olhar as condições da moto Se tá tudo certinho Pra dar uma volta Se possível Pra você Ver como que tá a moto E tal E é uma motinha assim Que vale a pena Tanto é que eu escolhi A A Fun 160 Pelo fato Dela ter freio A disco Então Eu queria uma motinha Mais completa Por ser flex Porque é uma moto Pra mim trabalhar Tá ligado Eu trabalho nas entregas Então eu escolhi ela Por causa desses Propósitos que ela tem Que ela me dá Entendeu E é isso aí, mano É Espero que vocês tenham gostado Aí Do vídeo Deixa aquele like Aquele comentário É Nós Tamo junto Valeu Um forte abraço Fique com Deus E fui Fique com Deus